Bom, bora lá, que esse papo está ótimo. Elisa, mais uma vez, muito obrigada. Está na hora, então, da gente convidar a Érica para contar um pouco mais do papel dela como líder em um setor tão masculino, que é o setor de compras. Seja muito bem-vinda, Érica. O prazer é eu, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada por poder fazer parte de um grupo tão incrível, e a todos que estão aí nos acompanhando nas várias plataformas, agradeço demais a atenção. Muito bem-vinda, a gente que agradece a sua participação. Pessoal, lembrando que estamos no YouTube, no LinkedIn, no Clubhouse. No LinkedIn, vocês podem mandar as perguntas, ela e eu estamos aqui acompanhando, para que a gente traga, então, esse conteúdo, essas provocações para as nossas convidadas. Essa convidada agora, ela que é Head de Compras e Facilites da Dentist do Brasil, engenheira de formação, mas também, ela também atua com gestão de facilities e real estate, sendo competitiva a inovação, melhoria contínua, experiência do cliente. É coaching, tem experiências internacionais, é professora de MBA, membro de comitê e âncora do Parque de Comprador. Érica, agora vamos para este papo, eu estou doida para te ouvir, e que delícia, gente, a gente conseguiu passar por setores hoje tão, a gente é total nesse papo, né, e mostrar que existe mulher em cada caixinha dessa sociedade, de tudo que compõe esse PIB, desse país maravilhoso. Não, e esse setor da Érica é um setor predominantemente masculino, super desafiador, né, Érica? Me conta como que foi chegar a uma liderança num setor tão masculinizado, sendo uma mulher. Olha, é, vamos começar, né, é um caminho do dia a dia, né, eu acho que é importante, por que eu estou enfatizando isso, né, porque, obviamente, que esse caminho até a liderança, ele é construído em cada minuto, em cada hora do nosso trabalho, da nossa dedicação, né, em que a gente supera os desafios. Então, não existe uma receita de bolo, né, o que existe depende de uma série de variáveis, de oportunidades, não só para mulheres, para todos, mas principalmente pelo desafio, porque a gente percebe, dentro das duas áreas, de compras e facilities, e eu tenho um pouco, eu tenho mais experiência dentro da área de compras, que é uma pirâmide, assim, que ainda permanece, né, ela é muito desigual. Nós temos muitas mulheres na base operacional da área de compras, mas poucas gestoras, né, então, eu diria que, assim, o caminho para que se chegue a liderança, que se tenha uma oportunidade, e falando, assim, especificamente de um mercado que eu atuo, que é o mercado das empresas, em que somos CLTs, né, não temos tanta flexibilidade na tomada de decisão, eu diria para as minhas colegas, não só de compras, mas todas que estão aí na base das operações das empresas, é que nós temos que ter em mente algumas coisas, né, eu acho que, falando da minha experiência, é a determinação e preparo, né, que eu acho que é muito importante estudar sempre, estudar muito, estar, assim, à frente, né, em questão de conhecimentos, questionar demais o status quo, eu sei que é clichê, mas é uma realidade que não se faz, fazer igual aos outros não te leva para caminhos diferentes, e isso não gera um destaque, né, então, estejam prontas quando a oportunidade aparecer, sejam o nome, né, que vai surgir naturalmente na boca da liderança quando essa oportunidade acontecer, então, essa é uma das coisas que eu acho super importante, muito do que a Elisa falou, do que a Laís falou, resiliência, resiliência eu acho super importante, porque os desafios que nós enfrentamos, eles são muito grandes, né, na área de compras por experiência própria, eu já digo que eles são enormes, porque é uma área muito competitiva, e já existem estudos que mostram, né, que muitos gestores, por tratar de uma área competitiva, em que essa questão da competitividade deveria ficar, ser exclusiva na relação comprador-fornecedor, não, de forma a atingir os resultados, eles trazem esse ambiente de competitividade para dentro da equipe, e muitas vezes as mulheres não têm, né, essa questão, né, de ser, de se mostrar competitiva em relação a colegas, né, nós trabalhamos muito mais colaborativamente, pensando no todo, então, acabam se prejudicando nesses ambientes, então, a resiliência é muito importante, a valorização dos resultados obtidos é muito importante, também é uma coisa que, às vezes, a gente percebe que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade em valorizar os resultados obtidos, então, existem coisinhas, né, que não são, como eu falei, não são uma receita de bolo, fazem parte do dia a dia, e tem que, e tá, assim, no nosso DNA mesmo, porque é a cada pequena oportunidade de mostrar essas situações, né, ser resiliente, ser determinada, mostrar seus resultados, pensar fora da caixa, a Laís falou muito, né, dessa questão de ser diferente, de trazer resultados diferentes, então, eu acho que é um dia a dia, né, que dentro das empresas, daquela rotina doida que a área de compras passa, de muita pressão, né, por resultados, etc., de vez em quando a gente tem que estar, assim, muito preparada para quando cada pequena oportunidade surge, a gente aproveitá-la da melhor forma, então, é um pouquinho... E, Erika, você comenta aqui, né, sobre esses elementos aliados aí ao seu comportamento e à sua jornada, também um pouquinho do que eu trouxe dentro da minha história, também elementos ali bem predominantes, né, Elisa, que anunciam, então, esses nossos espaços de liderança e, como a gente tá explorando aqui, num setor tão masculino que é esse, você construiu uma jornada tão bacana para estar onde está agora. Mas me fala uma coisa, vamos explorar isso um pouco mais, como é que você transitou em áreas e segmentos mais masculinos, né, esses elementos aliados que você já compartilhou, mas explora um pouco mais, como é que foi esse trânsito e essa jornada? Olha, vamos lá, foi um trânsito que começou, eu não queria me entregar, mas começou há uns bons anos atrás, mas tudo era muito pior do que é hoje, né, assim, porque não bastava estar numa área masculina, eu tenho uma formação numa área masculina, né, quando eu me formei, a engenharia civil era praticamente 99% masculina, falando até de uma experiência, uma curiosidade, só para vocês terem uma ideia, quando eu era estagiária, eu fui estagiária numa das maiores construtoras do país, depois passei a ser trainee nessa construtora, o estado de São Paulo foi fazer uma matéria comigo para mostrar que existia espaço para mulheres na engenharia civil, eu fui capa do Estadão de Domingo, para vocês terem uma ideia como era o fim do mundo, ter uma mulher numa linha de produção, na produção de engenharia civil, né, numa obra e etc. Então, eu vivi, né, eu vivi esses momentos aí, dessa transformação que ainda está acontecendo, a gente está ainda muito longe de estar perto do que a gente entende como ideal. Então, assim, transitar por esses segmentos masculinos, eu tive sempre nas duas pontas, porque além de trabalhar numa área que a gestão ainda é muito masculina, ela passou por um momento de transformação, quando eu entrei em compras, eu tinha poucas colegas mulheres, e depois que isso foi mudando, mas a gestão ainda é muito masculina, nas empresas de forma geral. Mas ainda, para piorar, eu ainda trabalhei em segmentos que eram a engenharia civil, a indústria automotiva, a área bancária, que pode não parecer, mas tem um perfil muito masculinizado. Então, eu estava sempre nas duas pontas, sofrendo duplamente essa pressão, né. Então, eu acho que, assim, transitar por essas áreas foi um pouco do que a Lays falou também sobre, no começo, a gente tentar se masculinizar, porque eram os exemplos que nós tínhamos, né. Eu usava, por exemplo, na obra, eram roupas muito largas, né, para que a minha silhueta não aparecesse, esse tipo de coisa. Tinha uma regra muito clara, eu nunca podia tirar meu capacete, porque o capacete branco do engenheiro, ele impõe distância. Então, eram pequenos truques, que era essa questão de se tornar um pouco mais masculina mesmo, para poder estar naquele ambiente sem até correr riscos, né, a gente fala até de correr riscos. Mas, vindo já para a área de compras, assim, houve uma situação de certa facilidade, porque minha casca foi ficando mais dura, mais grossa, com essa questão da engenharia, com essa questão do mundo automotivo, né, e que eu tinha que ser muito resiliente ou pede para sair, né, então, assim, como eu gostava muito do que eu fazia, eu me encontrei na área de compras, eu tenho muito orgulho do que eu faço, e é uma área que me inspira muito, eu não queria sair, então eu tive que ser muito determinada, muito resiliente, e, principalmente, entender como que a questão não só da área de compras, mas das empresas e desse mundo que está em transformação, ele pensava, então, assim, o foco era resultado, né, eu já falei um pouco aqui de resiliência, de valorização dos resultados, e a gente tem que ser parte da solução, não pode ser parte do problema. Quando as pessoas te enxergam como parte da solução, e você mostra resultados, o caminho começa a ficar um pouco menos difícil, né, a gente já começa a não enfrentar alguns tipos de problemas, né, então, assim, eu acho que tá, eu vou ao longo do meu discurso aqui, passando algumas questões, então, seja parte da solução, né, seja uma pessoa que as pessoas, outras pessoas, os requisitantes, a liderança, te procura como uma resolvedora de problemas, eu acho que, pelo menos na indústria e na área em que eu trabalho, são questões muito importantes, além da determinação, de estudar sempre, etc, né, tudo se compõe. Muito bom. Erika, e fala um pouquinho pra gente, como que é possível, né, olhando pra esse setor que é tão masculinizado, que você enfrentou lá atrás desafios ainda piores, né, e conseguiu fazer aí trilhar um caminho tão bonito, uma carreira tão brilhante, como que é possível influenciar a diversidade nessas empresas, nesses espaços, como que você, enquanto gestora, conseguia, consegue influenciar as empresas nesse sentido, o que que você traz? A gente tá, como eu falei, né, a gente tá passando por um momento de transformação, né, quando eu comecei, as situações eram muito mais difíceis, hoje, felizmente, a gente já vê mais mulheres se tornando ansiosas, muito longe ainda do ideal, mas mulheres se tornando gestoras das áreas de compras, a gente sempre faz esse trabalho, né, dentro do papo de comprador, né, de trazer mulheres, né, pra que sejam fontes de inspiração, né, das compradoras e do nosso público que nos acompanha. Então, assim, respondendo a sua questão, eu acho que é mostrando resultados, inspirando outras mulheres com bons exemplos. E aqui eu acho que é um ponto muito importante pra gente tocar, que é a questão da sororidade, né, porque é importante a gente enfatizar que, principalmente dentro das indústrias, dentro das empresas, nem sempre os problemas que as mulheres enfrentam vêm só dos homens, né, as mulheres precisam se apoiar mais, precisam se ajudar mais, eu sei que isso, dentro do mundo em que nós aqui estamos vivendo, ele fica um pouco mais afastado, mas dentro das empresas, nas linhas de operação, nas linhas de frente, nós precisamos nos apoiar mais, né, nós precisamos não só ser exemplo, mas também ajuda, né, porque nós vimos de experiências diferentes, de situações diferentes, de backgrounds de ensino diferentes, e todas juntas temos que compor, né, uma cadeia de ajuda mútua para que tenhamos mais mulheres, né, rompendo ali o primeiro degrau, que a gente chamou de o primeiro degrau da gestão, né, que é passar por uma área de coordenação, ou supervisão, e aí deslanchar a sua carreira, e esse é o primeiro degrau, é sempre o mais difícil, então que todas nós possamos, né, juntas nos apoiar, entendendo os pontos fortes e fracos de cada uma, e fazer com que alguém rompa essa primeira barreira aí da cadeia de gestão. Tem até, Erika, tem até um comentário aqui de uma espectadora aqui do LinkedIn, dizendo o seguinte, Erika, realmente, transitar por áreas vistas como masculinas é muito desafiador. Já trabalhei na área de autopeças, jogo futebol e ando de moto, já enfeitei grandes desafios, e ouvi diversas coisas, inclusive dentro da própria família, mas temos tanta capacidade como eles, né, então realmente é um desafio diário, e a Erika segue aí inspirando, não é isso? Obrigada, viu, Erika? Mais alguma pergunta, Lala? Bom, eu tô acompanhando aqui, acho que a Erika nos trouxe bons pontos, eu tinha uma provocação agora sobre o papel dela no setor, mas vejo que ela explorou muito do que eu trouxe aqui na minha abertura, falando sobre sororidade, e acredito que o nosso papel, os setores que estamos aqui, né, atuando e construindo as nossas histórias, seja esse, de uma atitude responsável, uma atitude de sororidade, não basta a gente chegar até aqui, mas a gente tem sim o papel de inspirar outras mulheres, de ser referência, como essa oportunidade, esse potencial de espaço para outras lideranças femininas, e temos sim que ter movimentos ativos de trazermos umas às outras para a liderança de qualquer que seja um negócio, um segmento, aquilo que a gente considera uma posição de liderança de sucesso, sendo sucesso algo tão subjetivo, porque não necessariamente, eu tô dizendo que alguém tem que almejar ser presidente do dia de futuro, mas sim, mas poder ter uma jornada dentro daquilo que considera o espaço de ocupação dentro do seu desejo enquanto mulher, enquanto líder, que possa executar baseados em experiências e referências como essa que a gente viu agora com a Elisa, e agora então com a Erika. Erika, foi muito bacana te ouvir, muito obrigada. Muito obrigada, Erika, obrigada. Eu queria falar uma coisinha aqui, assim, da inspiração da Elisa, né, porque também estamos aí dentro do Procurement Club começando um trabalho de diversidade que veio, né, a grande inspiração veio do InTalks, veio do InTalks, que a Elisa participou, né, falando do Mulheres do Imobiliário, então, é isso que eu falo, né, a inspiração que uma traz para a outra, né, e a gente vai num movimento aí crescente, né, promovendo as mulheres. Muito legal, muito legal. Muito legal. Obrigada, viu, Erika, foi incrível sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto